E a bola também rolou pela oitava rodada da Série A3, o Sertãozinho perdeu em casa. Já a Matonense e Barretos empataram. Dá uma olhada nos gols. A Matonense jogou contra o Rio Preto fora de casa. O atacante Felipe Pará abriu o placar para a Águia aos 18 minutos do primeiro tempo. O camisa 6, Gabriel Dias empatou de pênalti para os donos da casa e decretou o resultado final em 1x1. O Rio Preto é o oitavo colocado fechando o G8 com 12 pontos. A Matonense é a décima segunda com 8 pontos. Em Sertãozinho, o Touro dos Canaviais recebeu o Grêmio Prudente. O Hélder abriu o placar para os visitantes num chutaço na gaveta. Léo Muchacho, de cabeça, empatou para o Sertãozinho ainda no primeiro tempo. Aos 24 minutos do segundo tempo, Rodrigo colocou o Carcará na frente após chute desviado. Quatro minutos depois, o Luquinha deu números finais ao jogo. 3x1, Grêmio Prudente. O Touro dos Canaviais tem seis pontos e só está fora da zona do rebaixamento pelos critérios de desempate. A equipe de Presidente Prudente está em sétimo lugar. E para fechar a rodada da A3, o Barretos foi visitar o Bandeirante e o jogo teve uma chuva de gols. Tata marcou um golaço e colocou o Bandeirante na frente. Otávio fez o segundo da equipe de Birigui aos 16 minutos de jogo. O Camisa 7 marcou o segundo dele no jogo e o terceiro do Bandeirante. Na volta do intervalo, o Touro do Vale diminuiu com o centro-avante Júnior Batata. No minuto seguinte, o Barretos chegou ao segundo gol, após o defensor Guilherme Trutis marcar contra. Aos 44 minutos do segundo tempo, o Norton empatou para a equipe barretense, decretando um empate por 3x3 no placar. Com um resultado heróico, o Touro do Vale chegou aos sete pontos e está em décimo terceiro. O Bandeirante é o sexto colocado com 12 pontos.